...fazer um porto lá e estamos levando um calote. Agora, está no contrato, eu vi, Lula, que falta de vergonha de você. Você sabe qual a garantia de Cuba para o Brasil, caso não pagasse a dívida? Charutos! Está lá no contrato. Lula, você não tem vergonha na cara de indicar o presidente do BNDES para ele fazer esse tipo de acordo com outros países, como Charuto em garantias com Cuba? Explica aquilo! Eu vou... Eu vou naquela câmara ler o papo desse vídeo. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse o mínimo de noção do que é política externa, ele percebia se tivesse lido o Valor essa semana, o jornal Valor, ele perceberia o significado de exportar engenharia. Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente... O Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Ele poderia ler pelo menos o valor. Alguém poderia pedir para ele ler, ou assessoria ler para ele, para ele não falar tanta sandice aqui. Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. Diga alguma coisa por coisa. Pelo amor de Deus, é difícil. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém deu um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo. Ele tem que explicar por que não aumentou a Beredicolar. Ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. Mentiroso. Negociei fertilizantes com a Rússia. Imagine o Brasil sem fertilizantes. Onde ia parar a nossa segurança alimentar? E a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo? Estamos avançando o acordo comercial União Europeia-Mercosul. Temos muita coisa em andamento. O mundo árabe me recebe com braços abertos. Falei com o Biden há pouco tempo. Converso com todo mundo. Pare de mentir, Lula. Estamos bem. E lá fora o mundo está torcendo por mim e não por você. Pensando comigo, vai ter garantia. Vai ter segurança. Vai ter honestidade, Lula. Não vai ter roubalheira. Quer que fale mais exemplos sobre malversação de recursos públicos, Lula? Quer que eu fale? Ou posso passar para outro assunto? É só pegar o que a sua família fez. É só pegar a rachadinha. É só pegar a quantidade de imóveis. É só pegar o ministro da educação que estava com seus pastores colocando dinheiro no fundo de pneu. Você sabe disso? Quer continuar falando dessas bobagens? Continue falando. Eu vou continuar perguntando. Você isolou o Brasil. O Brasil hoje é mais isolado do que Cuba. Os cubanos têm relação com quase toda a América do Sul. Você não tem relação com ninguém. Ninguém quer te receber. Ninguém vem aqui. Graças a Deus, nós deixamos uma história que as pessoas ainda têm confiança. Eu, sem ser presidente, fui recebido pelo chanceler alemão, pelo presidente da França e fui recebido pelo presidente de Conselho da História. Ele não é exibido por ninguém. Quem sabe ele foi recebido pelo rei da Lava Saudita, que ele acha que é democrático. Democrático é o cubano. É o venezuelano. Ô, Lula, fica difícil conversar contigo assim, né? Mas o Brasil está indo muito bem. Os números da economia estão aí. Toda semana se reajustam os números da economia para cima. Desemprego está lá embaixo. Tem que ser um terceiro mês com deflação, inflação negativa. Estão batendo o recorde de emprego no Brasil. Para de mentir, Lula. Será que eu vou ter que dar uma exorcizada em você para você deixar de mentir, Lula? Eu quero saber uma coisa, Lula. Se o teu governo é tão bom na parte econômica... Repito, você não respondeu. Por que você pagava tão pouco para o Bolsa Família? Isso aqui, eu sugiro que a direção da Rede Globo, quando tiver o intervalo, dê um tempo para ele descansar. Tomar uma água, para ver se ele começa a falar coisa com coisa, porque ele é presidente da República. Eu só estou pedindo para ele explicar por que ele passou quatro anos sem aumentar o salário mínimo. Por que ele passou quatro anos sem aumentar a vereda escolar. Por que ele isolou o Brasil do mundo? Ele não está em guerra. Quem está em guerra é a Rússia. A Rússia é a Ucrânia. Eu vivi a crise de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers dos Estados Unidos. E eu disse, vai ter uma barolinha. E no ano seguinte, esse país esqueceu 7,5%. Por favor, diga por que você isolou esse país do mundo. Diga para o povo ver. Tem eleição no vivo. Vê se você fala para o povo. Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Fica aqui, Lula. Fica aqui, Lula. Fica aqui, Lula. Nós temos negócios, ampliamos, com 190 países. A nossa bolsa comercial está batendo um recorde. Estão batendo um recorde de arrecadação, Lula. Diminuindo impostos. Como diminuímos de 4 mil produtos. 35% de IPI. Como zeramos impostos federais da gasolina. que você foi contra. O que é que a tua bancada lá no Senado foi contra a redução de impostos na gasolina? Conta aqui para a gente, Lula. Eu não vou responder mais mentira dele. Sinceramente, não compensa. Não compensa o cidadão chegar aos 77 anos de idade e vir para o debate com o cidadão que é presidente da República e a gente vem a disfarçatez da mentira dele o tempo inteiro. Diga alguma coisa com coisa. Diga alguma coisa com coisa. Se o Brasil tem política externa, é porque nós fizemos no período que governava. Nós. O Brasil era um grande protagonista internacional. No seu governo. O que é que o Brasil virou? O Brasil virou palha. Ninguém quer conversar. Lamentavelmente, o Brasil tem um povo extraordinário. Mulheres extraordinárias. Ovo de jornada. E você? Você jogou esse país no limbo? E fica só contando mentira, contando mentira? Olha, a nossa balança espera, repito.